Ele vai abrir as cobranças, valendo vaga na final do Gauchão 2024. Alain Patrick contra Gabriel Vasconcelos. Correu pra bola, Alain Patrick bateu, gol do Inter. Com muita tranquilidade, correu. Darunco autoriza. Gilberto contra Rocher. Gilberto pra bola, gol do Juventude. Fica estático, se posiciona, vai pra bola. René, devagarinho. René pra bater no canto. Nem tão no canto assim. Darunco autoriza. Alain Ruschel com as vaias do torcedor colorado. Alain Ruschel bateu. Rocher! Caiu pro canto certo e pegou. Gol! Nesse momento das cobranças, 2 a 1. Rocher atacou certinho a bola e evitou. O Inter com 10. Aí o Juventude também tem que ficar com 10 pra bater os pênaltis. Mercado vai pra bola. Mercado na trave! Não entra! Soltou uma bomba. O Mercado deu no travessão. Zagueiro bateu o título de Copa do Mundo, né? O alemão falecido recentemente, né? Vamos ver a cobrança agora pro gol do Juventude! Torcedor ali tá confiante. Vai pra bola. Vanderson pra bola! No meio do gol! Dois gols do Juventude. Vai agora pra quarta cobrança o Ju. Jadson vai pra bola! Jadson! Gol do Juventude! Segue tudo igual! Na dúvida pro jogo. Entrou no intervalo. Valência! Ele contra Gabriel. Valência! Gol do Inter! Fica confiante. Tenta pressionar o Nenê. Toma grande distância. Partiu pra bola. Nenê! Gol do Juventude! Tudo igual! Autorizado! Ele contra Gabriel Vasconcelos. Lá vai Robert Renan. Bateu com cavadinha! E perdeu! Pegou Gabriel! Robert Renan, cavadinha! Pra quê? Gabriel foi lá e catou! Tá por uma bola pra chegar na grande decisão do Galchão. Autorizado! Kelvin! Roche no gol! Kelvin pra cobrança. Correu! Bateu! Gol! Juventude na final do Galchão 2024! Derruba o Internacional no Beira-Rio! foi lá e isso... ae o é o Legenda Adriana Zanotto